A minha primeira vez, faz tempo, foi meio demorado, eu acho. Eu tinha um namorado, que eu namorava há dois anos já. Eu era a única, assim, das minhas amigas que tinha um namorado de um longo período, digamos assim, e o coitado era cinco anos mais velho. Então ele teve que aguentar essa diferença de cinco anos, né? Quando você tem 15, ele tem 20. É uma diferença grande, com experiências diferentes. Mas ele era um cara genial, assim. Teve uma paciência. Então, eu namorava com ele, era um cara muito querido, minha família adorava. Eu tinha, como toda menina e toda pessoa, eu tenho uma fantasia em cima dessa primeira vez. A minha era imensa, uma vontade louca e um medo louco. E era muito engraçado, porque a gente namorava, ele dormia às vezes na minha casa, porque ele estudava com a minha irmã na faculdade, então, pra ir junto de carro de manhã e tal, e nada acontecia. E aí, ninguém acreditava. Eu falava, como assim? Ele dorme na sua casa? O rapaz, o pai sabe, nada acontece. Eu falava, não, só a hora que eu quiser, que eu me sentir pronta, que eu tiver certeza do que eu quero. E aí, quanto maior o tempo, mais apreensão, né? Maior o medo também, porque demora tanto que parece que o negócio vira um fantasma. E o coitado, ali o paciente. O que ele fazia fora, a gente não sabe. Mas comigo, ele era paciente. E persistente. E aí, a minha apreensão das minhas amigas também falou, gente, você não pode continuar assim, tão demorado. Eu já não sabia mais o que fazer, porque queria muito, tinha muito medo, aquela coisa de menina, né? Mas foi muito divertido. Foi muito legal. Inesquecível, com muito carinho, muito amor. Foi como eu imaginava, ou sonhava, sei lá. E muitas coisas engraçadas também, né? Dá pra dizer que não teve umas coisas muito... Assim. Só que isso, eu não vou poder contar. Vocês vão ter que ler ali os depoimentos. Eu vou contar mais detalhadamente. Vocês vão ter que descobrir o que encaixa aí com essa história que eu comecei contando. Vai lá, descobre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.